e fala pessoal do canal na games tudo bem com vocês eu espero que sim estamos aqui pessoal com mais um vídeo dessa vez estou continuando aqui é as questas para conseguir entrar na casa ardente beleza que eu quero gravar um vídeo lá quero pegar os meus títulos beleza então vou voltar aqui a fazer as quest onde eu parei beleza vamos lá sem mais relongas eu tô aqui na exploradora culta xenon tem que fazer a a costa aqui essa conspiração oculta beleza tem que fazer as quatro questes daqui e depois a liberar o deserto de queso pra gente beleza onde a gente vai fazer mais algumas missões e depois sim a gente vai partir pra base rebeldes beleza então bora lá pessoal vamos fazer essa quest em ver que eu não preciso de redução de dano aqui eu posso ir com velocidade de ataque e dano que mata essas plantas doido aqui ó essas vermelhinhas essas azuis aqui ó beleza bem de boa beleza pessoal só faltam mais dois soldados aqui né questões de cabeça vermelha se as é plantas carnívoras nessas eu acho que é isso é planta carnívora que era pra ser isso aqui mas eu acho que tá mais pra uma árvore carnívora do que uma planta velho baguém grande rapaziada cê é louco gigante bagulho a gente vai ter que ir lá na jéssica agora a gente vai andar o planeta velho beleza chegamos aqui rapaziada bora completar aqui a quest tem que escolher um outro arrumei a minha mochila tava aí mesmo já tá organizado agora eita que isso velho olha o demônio eu vou passar meu longe mano vamos lá que é boss de evento mano então nem tô nem aí pra esse boss é evento cronometrado aqui ó mata xara tem dois aqui de matar ela velho eu não sei o que esse evento aqui me dá mano posso trazer pra vocês aí pessoal o que cada evento dá beleza cada evento cronometrado aqui de cada cidade se vocês quiserem eu posso estar trazendo pra vocês beleza eu consigo fazer a maioria eu acho por mais que eu demore a matar esses boss caso tenha boss é eu consigo matar porque eu consigo pegar muita redução de dano então eu não tomo muito dano de mob tá que é muito bom é o bichão mesmo hein doido chegamos aqui então pessoal no castelo dos chuvas beleza agora só dar a volta creio que é só dessa volta aqui mano tem uma barreira a gente faz isso aqui ó entra aqui volta e só sai entendeu vamos falar com o hook agora pessoal ele tá aqui fora mais ou menos aqui ó nessa árvore beleza só falar com ele ele tá parecendo um traficante velho se liga vocês vão ver o negócio é engraçado velho e lá no cantinho ó modo de boa vem no cantinho bem escondidinho pegar esse aqui né pessoal já tô com 16 emblemas velho o rand está comprando pessoal esses emblemas aí cada um por 50g tá então se você quiser tiver e quiser vender pra ele a 50g pessoal só falar beleza ele tá comprando lá o cara na moral vou me teletransportar velho o miserável é um gênio a gente tem que matar esse guardinha aqui pessoal guardinha de urso vai violento bora pra porrada velho aí completamos a quest vamos falar com a chanon os bichos fica tudo longe aqui velho a chanon tava mais perto aqui eu vacilei mas aqui tá tudo muito distante um do outro velho beleza vamos procurar esse vamos lá pessoal vamos ali que a gente tem que completar essa quest aqui ó matar jalania e derrotar guerreiro chimpanzé onyx beleza então os macacão gigante lá e alçada aqui pessoal tomou bomba poxa ele é super boss aqui velho será que ele é boss de guilda deixa eu ver pessoal será que ele é boss de guilda ele é boss de guilda velho que massa aqui tá em casa né família só arregaçar aqui ó cara desses bocos caraca você tá vivo ainda mano você é forte mesmo hein caraca tá me dando dano assim que isso que isso meu camarada que tá de hack poxa que boss é esse aqui velho londas velho o bicho brotou do nada para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato o que é isso meu camarada que tá de hack caramba pessoal que brisa velho eu matei um e apareceu eita poxa o bicho ali ele tá me seguindo rapaziada esse tarado ele tá me seguindo quer me matar você tá maluco velho minha fúria mestre tá ativada não tá ativada por isso que eu tomei muito dano velho minha fúria mestre não tá ativada se tivesse ativada meu amigo eu estaria full life ele de boa beleza deixa esse aí de lado mano a gente tem que matar só esses 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 chimpanzés aqui meio azul né azul escuro com azul claro beleza só matar eles que é sucesso mano já volta rapaziada beleza pessoal só falta eita poxa o bichão ali só falta mais 5 aqui rapaziada só matar mais 5 que é GG mano eu vou matar todos os world boss ainda rapaziada quando eu reencarnar vou pegar a quest de todos eu vou matar todos eu vou pegar o título de todos mano sem exceção não vai sobrar um world boss em pé quando o pai reencarnar velho claro que os dos levels baixos eu vou matando aqui que eu já peguei a quest de alguns ó tá vendo eu peguei a quest de alguns 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 eu já fiz cadê deixa eu ver o que eu já fiz eu já fiz esse aqui ó eu não peguei a quest dos que estão faltando eu esqueci né acabei o pano esquecendo de pegar a quest mas acontece eu só não posso esquecer quando eu reencarnar velho que ai acabou né mano só tem mais uma oportunidade de pegar as quests ai beleza pessoal o ultimo aqui agora e a gente vai pro deserto de queso beleza ai vamos falar com o frenético aqui fica o deserto de queso que beleza deserto de queso ta aqui atrás pessoal ó passagem aqui atrás creio eu que ele fica lá beleza vamos lá completar essa missão frenético isso mesmo esse aqui eu não preciso aceitar porque não é uma quest que eu preciso fazer agora caraca a quest deu 55 de gold velho que isso mano a gente tem que procurar agora o mensageiro rebelde cadê o mensageiro rebelde vamos procurar o mensageiro rebelde aqui ó a gente tem que falar com esse rapaz aqui ó ele ta com a nossa quest tá bom entrando na linha de frente essa aqui derrote pescador beleza como que eu vou pra lá meu lindo ó o bóris vai me levar será? ae o bóris me levou só matar esses esses homens peixes aqui o pescador é um peixe cara qual é o sentido disso mano não sei um peixe pescando um peixe velho que brisa errada mano então é isso pessoal a gente tem que matar 35 desses mobs aqui ó beleza é pra vocês vai ser rapidinho ó falei pessoal que ia ser rápido ó só falta mais um você piscou o olho e já foi viu mano aqui é rapidão rapid vupt a gente tem que atravessar o mar de novo agora a gente fala com o patricio bom chegamos aqui no outro lado já vamos falar com o verde acho que é assim que se pronuncia espero eu que seja falar com o frenético agora ah não pessoal acabei pegando a missão errada ó era pra gente ter falado com o frenético ó linha de frente 2 homem besta caraca isso aqui tem olha os montes hein mano bora lá então rapaziada problema vai ser matar esses esses outros aí né esse soldado homem besta artilheiro aí só que esse homem besta mortifício mortifera aqui mano suavão velho tem olha os montes aqui velho ai pessoal completamos aqui essa aqui demorou um pouco hein velho esses bichos de canhão aqui é meio raro velho de achar aqui ó tem pouquinho deles vai dar danadão velho consegui matar aqui já tá suave agora pra próxima quest agora né rapaziada vamos ver espero que não seja nada de colher né velho odeio a imersão de colher o negócio é de matar mesmo os assassinos de mob velho ah movimento furtivo vamos falar aqui com ele quase tem que falar com o Thomas bora atravessar aqui que eu acho que o Thomas fica por aqui né vamos ver é o Thomas fica por aqui eu não sei aonde exatamente ah lá em cima ó o Thomas tá lá em cima ó bem na pontinha é hoje eu só consegui solar a FT mano que eu acabei acordando um pouco tarde não consegui solar a BRF então só solar a FT mesmo os meus consumíveis de velocidade estão acabando já velho então correr atrás de pegar mais eu tive azar e só consegui pegar 5 desse aqui hoje é infelizmente né minha mochila já tá ficando cheia de novo cara como eu odeio isso cara que coisa chata mas acontece mas acontece como que eu pego esse status eu não sei o que fazer aqui agora mas não rapaziada como chegar com movimento furtivo aqui velho que não dá pra passar ali sem ser visto tá ligado não sei como que passa como que chega aqui sem ser visto cara é eu não faço a mínima ideia do que fazer agora velho se você souber deixa aí nos comentários por favor que eu não sei como continuar daqui velho se vocês puderem me ajudar aí o que que eu faço pra completar essa missão aqui eu agradeço tá bom então esse é o vídeo de hoje infelizmente eu vou ter que acabar aqui que eu não sei como prosseguir aqui eu tenho que esperar vocês aí me ajudarem beleza uma ajuda de vocês aí aquela moralzinha que eu sempre agradeço velho que vocês vão me ajudar demais aí se me falar como que eu consigo passar isso aqui que eu faço a mínima ideia velho de como chegar aqui com movimento furtivo beleza então deixa aí nos comentários por favor peço sua ajuda sua colaboração pra estar me ajudando aqui beleza então é isso pessoal vou ficando por aqui caso tenha gostado do vídeo peço pra que deixe o seu like aí beleza comente aí por favor a como passar isso aqui e caso não seja inscrito no canal se inscreva no canal beleza eu estou postando um vídeo agora de domingo a terça e de quinta a sexta beleza quartas-feiras e sábados não tem vídeo é porque quarta tem live à noite às 8 horas beleza então não perca as lives de quarta às 8 horas da noite e sábado às vezes vai ter uma live dependendo do dia da ocasião se tiver um up legal eu faço uma live upando se tiver torre da guilda eu faço uma torre da guilda se tiver uma GV eu faço uma GVG então é isso pessoal aquele abraço pra vocês e fui e aí